Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Além de machucar Jota, nó machuca coração 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 Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Tudo tranquilo, nada fora do normal Pega a visão, é só o Felipe original Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Além de machucar, chota, nó machuca coração 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 Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pedi o TBT